No vídeo de hoje, vamos fazer pega-pega-extremo, gente. Estamos aqui com a participante... Lenta! A participante Leite! O quê? É Milena Leite. Leite! Com a amiguinha... Luísa! Namorado... Luísa! Léo! Léo! Você não era o Léo? Você não era o Léo? Ué, quem é Léo? Você é o Léo? E você não, Léo? Ele é do Paraguai. Gente, vai ser muito legal porque a gente está no trampolim e olha como é, gente. Filma aí, pode. E se você não quiser comer... Por que eu tento explicar de novo? Ah, tá, eu já expliquei, né? Já, tecnicamente, pega-pega, tipo, pega-pega, tá ligado? Vamos pro desafio. Vamos lá, gente. Quem vai começar pegando vai ficar aqui na pontinha do trampolim e o pessoal que vai se esconder vai ter 10 segundos pra sair correndo no trampolim e achar seu próprio canto. Aí eu vou liberar o pegador e o pegador vai pegar. A gente vai gravar tudo pra 100%, as pessoas vão cair, vão se quebrar e essa vai ser a partida. Vambora. Pode. Vai ter prenda? Quem você pega o paga a prenda. Bora, gente. Eu vou contar até 10. Vocês têm 10 segundos pra se espalhar, fechou? Vamos lá. 1, 2, não. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, Lazinho, vai, Lazinho, vai, Lazinho. Tua miséria. Que isso, cara? Pera aí. Ô, irmão, é pra você pegar, mano. Gente. Que isso, Lazinho? Volta aqui. O Lazinho não vai pegar ninguém, mano. Ó, vou dar a volta por aqui. O pessoal vai tudo correndo. Que... Eu desmaiei a Emily. Eu desmaiei a Emily. Você pegou alguém aí? Peguei. Pegou quem? Quem você pegou? Ela prendeu o pé. Você prendeu o pé, velho. Ela prendeu o pé, velho. Mano, parabéns, velho. Eu tinha te ajudado ali, ó. Eu desmaiei a Emily. Ela deu uma cabeçada no meu cotovelo. E aí, mano? Funcionou? Gente, a Luísa foi pega. Agora é ela que vai pegar. A questão é que ela tem que pegar a prenda agora, né? Ela tem que pegar uma prenda. Qual que vai ser a prenda, Lazinho? Você que pegou ela. A prenda vai ser o seguinte... O quê? Meu namorado pegou ela? Oxi, o Léo pegou a namorada do Léo? Qual vai ser? Qual vai ser? A prenda vai ser o seguinte. Vai ser pular na camelacha que dá um mortão. É muito difícil. Boa sorte pra você, viu? Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos! Travou. Eu jurei que ela ia dar com a cabeça aqui, mano. Coloca aqui nos comentários a nota pro salto da Lulu. Agora você que pega. Vambora. Contagem vai começar, gente. Um, dois, três, quatro, cinco... Ela já saiu. Ela não quis nem saber de esperar. Só vai, tá, Luísa? Eu confio em você, Luísa. Pegou! 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 Se lascou, Emily. A Luísa que vai ter que bolar a prenda. A sua sorte é que a Luísa tem pena de fazer as pessoas pagarem a prenda. A última vez ela te deu um pingo de pimenta. Deve ter, tipo, enchido sua boca. Fio, te compreenda. A prenda vai te dar uma bolada porque ela tentou dar uma bolada no meu namorado. Chamou pra treta, Fio. Fio, Tiago, põe aqui? É. Que validade feminina. É, é você que decide. Pegou, vai ter três boladas no outro vídeo. Eu achei justo. Três boladas, vai. Um, dois, três, e se lascou, Fio. Agora é minha vez. O jogo tá começando agora. Já, na verdade, começou faz uns três minutos já. Mano, nem contou. Eu nem contei. Só vai. Só vai. Nem contei. Só vai. Só vai. Eles vão ter uma surpresa. Foi só todo mundo que nasce nesse canto aqui, velho. Não pegou, não. Meu Deus. Olha aquilo. Olha ele passando ali. Meu Deus. Pegou. Vai, 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 Emily. Tá fácil aí, mano? Tá fácil. E aí, Emily? Encalhou, mano? Encalhou? Pera. Pega a sua namorada. Duvida que você pega a sua namorada. Ai, gente, você não tem condicionamento físico. Meu Deus. Ela não viu. Que isso, mano? Você se safou, velho. Pegou? Eita, que isso, Ju. Ô, Léo, o que você tá fazendo aí dentro, mano? Pô, foi mal, mano. Eu tentei escapar, velho. Gente, a Emily pegou o Léo aqui. Léo, você foi forte. Tem, tem. Oi? Agora a Emily pegou o Léo? Como assim? Agora é forte. Escondendo. Qual vai ser a prenda do Léo, Emily? Deixa eu pensar. Qual prenda a sua namorada vai dar pra ele? Ah, eu tive uma ideia. Hã? Vamos ver quem é melhor. Léo 1 ou Léo 2? Usou essa competição ali em cima do negócio. Essa é a prenda? Yes. Ela te botou na prenda junto. É isso. Vamos ver quem é melhor. Ó, ó, ó. Rivalidade feminina. Vamos ver quem é melhor. Meu namorado ou namorada dela. Eu acho que é o Léo. Qual? Gente, agora eles vão ter uma competição. O Léo e o Léo pra ver quem é melhor. Porque a Emily botou os dois na forca. Eu quero ver agora qual vai ser a disputa. Meu Deus, qual namorada vai vencer? Qual é o melhor namorado? Gente, vambora. Tá na preparação aqui a Emily. Tá na preparação aqui a Luísa. Bora lá. Léozinho, sobe na pista, Léozinho. Começou! Vai! O que foi isso? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pode ir pro reflete. Pode ir pro reflete. Pera aí. Vamos pros jurados. Pate, calma aí, calma aí. Você não vale, nem você e nem vocês dois. Vamos pro pessoal que tava fora. Gente, quem ganhou? Tem que chamar o Vó. Quem ganhou? Quem ganhou? Deixa eu ver. Eles saíram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você também? Eu acho que o Léo ganhou. Qual o Léo? Gente, como ninguém soube desempatar aqui, o pessoal de casa que vai desempatar. Então já deixa aqui nos comentários do vídeo quem foi que venceu essa batalha entre Léo e Léo, gente. Foi o Léo ou foi o Léo? Gente, a gente acabou de fazer uma mudança aqui, a Amy vai ser o seguinte. A gente vai fazer, né? Porque você gosta de mudar o vídeo o tempo todo? Eu quero isso, ó. Eu gosto. A gente vai fazer o seguinte, gente. A partir de agora o pegador vai pegar duas... Eu paguei uma prenda de graça, hein? A partir de agora o pegador vai pegar duas pessoas. E duas pessoas que foram pegas vão pra prancha, gente. Fazer a mesma disputa que o Léo e o Léo tiveram. Fechou? Então vambora que agora quem pega é o Léo, né? O Léo. Vocês ficam lascados. Nem avisa ninguém, Léo. Só vai, só vai, Léo. Só vai. Não avisa ninguém, não avisa ninguém. Só vai. Eita. Ó a corrida do Léo. Ó a corrida do Léo. Ó a corrida do Léo. Mano, olha isso. Ele tá muito rápido. Pegou. Vai pegar. Vai pegar. Pegou. Vai pra segunda. Falta mais uma. Você vai pra prancha, hein? Eita. Agora. Olha ali. Olha ali. Ó a treta. Ó a treta. Pegou. Vai pegar. Pegou a namorada dele. Finalmente o Léo pegou a menina certa. Eu achei injustiça, sabe? Injustiça por quê? Eu já fui pega. Não valia. O problema é seu, Fia. Corre melhor da próxima vez. Vai pra prancha. Vai pegar a prancha. Vocês vão ver. Gente, eu tô achando meio estranho pra quem eu vou torcer. Porque ela já fez um vídeo de pegadinha dando em cima do meu namorado. E ela que foi a nossa namorada dela é melhor que o meu. Eu não vou torcer pra ninguém. As duas que percam. Que começa a competição. Vai, Luísa. Vai pra cima, Luísa. Vai. A Brenda ficou no cantinho. A Brenda é esperta. Na perna. Na perna. Acaba com ela. Acaba com ela. Caraca, ela tentou distrair. Foi isso mesmo? Eita! Desequilibrou. Desequilibrou. Mateu. O que foi? Pera aí, gente. O que foi isso? Ela caiu. Gente, era uma trapaceira. Tinha que tocar aqui dentro. Achei injusto. Nem avisa ninguém, Brenda. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. A Brenda foi a primeira pessoa que começou pelo outro lado. Vai pegar o primeiro. Vai pegar o primeiro. Parou. Travou. Pulou. Pegou a Emily. Não, eu não quero ganhar ele mesmo. Tô toda escondida. Falta mais uma pessoa pra ir pra prancha. Eita. Eu vou até vir aqui já. Porque eu já sei que o pessoal vai vir pra cá. Se lascou. Se lascou. Lá vem a Brenda. Eu quero ir com ela. Nossa, se ela pegar a Luísa vai ser... Ai, o que foi isso, velho? Que queda foi essa? Ai, amiguinha. Ai, eu quase caí. Vai pegar o Léo. Vai pegar o Léo. Nossa, o Léo escapou por pouco. E aí, Brenda? Vai ser derrotada? A sua amiga tá fraca. Ela é pequenininha. O que é isso, Brenda? Ela pegou já. Se ela pegar a Luísa vai ser da hora, hein, mano? Emily e Luísa, o confronto final. E agora? Pra que lado ela vai sair? Pegou. A Brenda vai nela? A Brenda tá caçando ela. Tô vendo. Ela falou... Você escutou? Ela falou... Ela falou que ia pegar o Léo. Oi? É, eu escutei. O confronto final. Pra onde ela vai? Nossa, ela te cu... Nossa, tirou onda. Tirou onda. Pegou. Agora pegou. Foi pra cima. Foi pra cima. Vai, Brenda. Vai, Brenda. Pegou o Léo? Conseguiu pegar? Peguei. Pegou ou não pegou? Claro que pegou. Você é uma invejosa. Quem é que você é invejosa? Ele é meu namorado. Falou que pegou seu namorado. Eu já tenho namorado. Quem disse que eu fiz namorado? Você tá falando? Your power. Você tá falando que me pegou? Minha boca tá seca. Não! Agora a Brenda pega. Gente, o Léo admitiu. A Brenda pegou ele. E agora... Pô, a gente vai conversar em casa. Agora é Emily e Leozinho na prancha. Vou representar todas as mulheres desse Brasil. Go power. Eu por isso não peguei ninguém antes. Porque eu queria fazer uns dois competirem, entendeu? Ah, você é uma pilantra. Você quer acabar casal. Isso sim. Bora, gente. Emily e Leozinho na prancha. Suba na prancha, Leozinho. Se eu comprar, você se fala assim... Quem tem dó é violão. Vem pra cá. Eita! Não deu certo, né? Não. Você tem que me apoiar. Go power! Go power! Vai, Emily. Eu confio em você. Ó. Vai dar na cara, hein? Vai dar na cara, hein? Eu tô vendo. Ó. Toma. Só pra se ligar. Toma. Olha. Você que tá atrás, Fia. Ela cai sozinha. Toma. Eita! Empate. 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 Mas ela quase quebrou sua perna. É verdade. Ela te jogou pra fora do bagulho. Eu acho que é gordinho, então, né? É. Então, é da Emily Vick! Você quase quebrou a perna do seu namorado. Só por isso você ganhou, tá? E bom, ele não é um grupo mais até de nenhuma menina. Agora vai ser a rodada especial, né? Valzinho, que vai ser o seguinte. Você vai ser a pegadora, ok? Que você não foi ainda. Porque agora vai ser o seguinte. Já começou? Já começou? Já começou? Eu comecei na surpresa, gente. A Emily safou já. Ela ficou pra trás. A Brenda já ficou pega. A Brenda já foi pega. E aí, Brenda? Eu não sabia que era ela. Achei que era você. Só a segunda pessoa. Falta a segunda pessoa. Falta a segunda pessoa. Eita, Luísa! Sai daí, Luísa! Ah, pegou! Segura! Segura! Que é isso, mano? O cara é um ninja. Pura nele, pura nele! Pega ele, pega ele! Eu peguei, né, gente? Pegou, não. Leozinho, segue vivo. Bora, filha! Bora, filha! Tem mais uma! Mano, vocês se safaram tudo, velho. Ela caiu lá dentro. Ela caiu na prisão. Vambora, vambora! Deixa eu sair, velho. Prende aqui, você não sabe. Bora, 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 bora. Eu tenho que ir embora. Eita! Nossa! Que escapadora! Que isso, velho! Que isso, velho! Que isso, velho! Olha, Luísa! Não, eu peguei! Ela te pegou? Pessoal na mão. Pegou? Eu tentei fugir. Nossa, você foi bem pra caramba. De novo? Luísa e Brenda na prancha. De novo? De novo. Eu achei injusto. Brenda, você acabou de perder. Emily e Luísa na prancha. Por quê? O confronto final. Não quero ficar com ela na prancha, não? Não, você vai. Eu me recuso. Você vai bater nela. Ah, tá bom. Vamos lá, gente. Emily versus Luísa na prancha. O confronto final. Cadê os namorados? Cadê os namorados? Cadê os namorados? Vem cá, vamos torcer. Vai lá na preparação das namoradas aí. Bora, bora. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vambora, vambora. Tá pronta, Luísa? Sim. Tá pronta, Emily? Tá pronta. Que comece o desafio. Vai, amiguinho. Vai, amiguinho. Vai, amiguinho. Vai. Eu acho que os vencedores são os namorados, né? É. É. Bora, é. Gente, como todo mundo já pegou, todo mundo já foi nesse jogo, chega a hora do confronto final, o pegador vai ser eu. Sem água. Vocês vão jogar o último sem água. Sem água. Eu tenho visto a Hollywood em não ter água. Eu preciso de água. Gente, agora eu vou pegar. A pessoa que eu pegar vai sair da competição e a última ficar vai ganhar um açaí. Ganhei, né? E todas as outras vão ficar assistindo a pessoa com o meu açaí. Já botei o bonézinho aqui, ó, porque o pessoal tá fugindo. Bora, Brenda? Bora. Tá pronta? Eu vim embora. Pegou! Que susto! Eu vou pular a piscina, hein? A pessoa que vai escondida aí vai tomar... Eu em cima. Vou pular. Três, dois, um... Pule! Vai de novo. Espera aí, mano. Sério, isso, mano? As duas mexeram, velho. Quem ficou aqui comigo? Pega, Amy. Pega, Luísa. Gente, quem é isso? Eu fui pra cá, não foi. Pega, gente. Mas eu tô no mesmo lugar que eu. Gente, é minha amiguinha. Eu tô no mesmo lugar que eu. Quem chora, não, Mama. Faltam só os meninos, gente. Quem não chora, não, Mama. Você foi? Eu fui primeiro. Ah, é verdade? Falta o Leo e a Milena. Eu não te peguei ainda. Eu acho que não. Eita! Eu não aguento mais. Eu me aposento. Você pegou ela? Faltou pegar eu, irmão. Faltou um jogador ainda. Ele me chama com o X1? Ele chegou? Eu acho que é Falt. Eu acho que você não pode deixar barato, não. Eu tô sangrando, mas eu vou pegar ele. Gente, a gente tá fazendo esse vídeo aqui, ó. Na Via Tranquilin, no Shopping Paragem Buriti. Gente, vem aqui porque é muito divertido. Gente, o Falt vai ter 10 segundos pra pegar o Leo. Se não pegou, não vai pegar. 10, 9, 8, 7. Pegou! Quem ganhou o açaí? Eu! Quem ganhou o açaí? Eu! Por que você me ganhou? Porque eu tava gravando na parte. Falei, ninguém me pegou. Não, fui eu. Não, ninguém me pegou. É verdade. Gente, o Void tá ali, ó, mortinho, cansado. Gente, eu tive uma ideia. Que tal todos nós tomarem açaí e deixar o Void aqui? Sim, vamos lá. Pronto. Não é? Bora, partiu. Vamos. Go, Power! Foi, Power! Gente, é o seguinte, a gente deixou o Void lá, mortinho, e só a gente vai tomar açaí e ele vai ficar sem. Não é? É. Não é? Sim. Não é? Uhum. Não é? Aham. Não é? É. Nossa, essa engraçada. Gente, não é possível que o pessoal saiu daqui e foi comer sem mim. Sério. Eu desmaiei lá dentro do bagulho e quando eu acordei já não tinha mais ninguém. Gente, eu só tava cansado. Eu vou fechar o palco antes. Eu vou ficar bravo. Eu vou bater isso aqui na cabeça de alguém. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando os amiguinhos aí? Uma geladinha e uma pena que você não vai comer. E tá fechado, fechou. Não dá mais pra fazer pra vocês. Mas eu ganhei. O problema é seu. O problema é seu. Go, Power! É que a gente resolve. Você ganha, meu querido? Você ganha, meu querido? Eu sou velho? Eu tenho um ano a mais... Quantos anos você tem? Você tem até um quinto. Eu falei que eu tenho... Eu sou velho. Ah. Bom, então. Tchau, viu, gente? Tamo junto. A gente se fala. Ah, toma a câmera aí pra você finalizar o vídeo. Eu acho que a gente se fala, viu, gente? Até mais. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, compartilhe o meu canal pra todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, compartilhe os piores inimigos. Agora eu vou sumir. Eu seguro aqui a morte. Oh, meu Deus, ela sumiu. Eu Chance... Eu acho que... Eu não sei. E aí